O amor é uma força tão real quanto a gravidade. Experimente de vez em quando. Quando a vida dá leite coalhado, tenha paciência. Você consegue queijo muito bom. Paciência não é uma virtude, ela é a virtude. A lua vai se erguer e a noite será eterna. O tempo não cura todas as feridas. Pelos tempos nas estradas, vozes não mais escutadas. Posso ser feito de pedra, mas não quer dizer que meu coração também seja. Variáveis e suficientes, por sinal nem perto de suficientes. Não cabe a nós compreender o propósito das coisas. Não cabe a uma gota de chuva compreender o vale de um rio. Sou o cantor sem uma voz. O dançarino sem pernas. Você se esquecerá de respirar. Você se esquecerá de amar. O florescer espiritual. As pétalas dão voz aos mortos. Mas o que acontece quando ficam em silêncio? Falsos reis escondem-se atrás de falsas coroas. Um verdadeiro senhor toma o que desejar. Heróis não precisam de abraços. Tudo bem, não tem ninguém vendo agora. Vem aqui sua montanha de pelos. Na hora de tomar martelada. Pessoas horríveis merecem fins horríveis. Você tem tanto orgulho das suas habilidades. Parece até um bichinho que acabou de encontrar um galho. Nos veem dançando e pensam que somos loucos. Mas só quem não consegue ouvir a música. Você tem coragem. Vou te socar até não ter mais. O único verdadeiro pecado é negar um desejo. Entre um grito e outro. Você vai me agradecer. Não apreço alto demais. Nem maldade cruel demais. Por ela, eu farei de tudo. Há um monstro dentro de você. Eu arranco ele daí. Eu sou o ímpedo do homem. Desvencilhado da carne. Antes que lâminas ou feitiços sejam necessários. Palavras podem salvar uma alma. Equilíbrio é a maestria dos tolos.